Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns produtinhos que eu uso no meu cabelo Aliás, faz um tempo já que eu tô pra mostrar Só que gente, eu mudo muito as coisas que eu uso no meu cabelo Então eu decidi mostrar assim, ao invés de ficar mostrando tudo, fazer vídeos super longos Mostrar os produtos que eu mais tenho usado no momento, sabe? Eu acho que fica mais legal Então, vou mostrar pra vocês agora os shampoos que eu tenho usado O shampoo, na verdade, que eu tenho amado, a linha de shampoos que eu tenho amado Que primeiro, antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês esse shampoo aqui Que eu tô cansada de mostrar nesse canal O meu cabelo, gente, eu preciso lavar dia sim, dia não Porque ele tem a raiz oleosa Então, eu preciso lavar dia sim, dia não E o shampoo que melhor se deu com ele foi esse aqui, da Natura Tá? Ele é Natura Lumina pra cabelos oleosos É um shampoo equilibrante E eu gosto muito dele, tá? Eu compro com a minha revendedora, que é a Ju Paisan Eu sempre deixo aqui embaixo, tá? O nosso cupom de desconto Se não me engano é Fevereiro Lídia Nosso cupom de desconto lá com ela, tá? É só clicar, o link é clicável É só clicar Te redireciona pra página E você consegue comprar com Fevereiro Lídia O legal desse shampoo aqui, que tem refil Então, eu tô usando a mesma embalagem faz muito tempo Só vou trocando refil E eu gosto muito desse shampoo Eu sempre uso esse shampoo antes de qualquer outro Que eu vá usar, tá? E eu vou trocando os shampoos Geralmente eu uso dois ao mesmo tempo Agora eu tô usando Uma linha que eu tô amando, Deudora Amando Eu adorei essa linha Que é essa hairplastia De hidratação tridimensional Bio e alurônico sem sal Gente, eu tô amando essa linha aqui Amando, amando, amando Ela tem o shampoo e o condicionador E eu gosto muito de usar o creme hidratante dela Com esse produto aqui Que é um booster Um Miracle Booster O que que eu faço? Eu passo shampoo Isso não é sempre, tá? É uma vez por semana Eu passo shampoo Eu venho com a máscara Pego esse produtinho aqui Misturo na máscara Na mão mesmo Misturo na máscara Porque ele tem, ó Um dosadorzinho Tá vendo? Ele tem uma pontinha Misturo na máscara Na mão mesmo E passo da metade pra baixo do meu cabelo Isso aqui é muito Isso aqui é maravilhoso Salvou meu cabelo de piscina Que eu tava indo muito pra piscina Então, você sabe que resseca Fui pra praia Cabelo resseca Não adianta Não adianta Cabelo resseca em praia Então, isso aqui ajudou bastante Gostei muito dessa duplinha aqui Com certeza quando acabar eu vou ter de novo Porque eu adorei esse produto Eles vendem separadamente Então eu acredito que você possa usar esse produto com outras máscaras Gostei muito Aqui fala que é um Pro Aging Esse daqui é pra quem não tem cabelo Com química Me parece que tem um vermelhinho Que é pra quem tem cabelo com química Tá bom? Eu acho que essa é a única diferença Então eu tô usando com essa máscara Assim que acabar essa máscara e tal Eu vou usar com outras Não tem problema nenhum Vou voltar a comprar com certeza Tá? Eu compro Eudora com a minha amiga Jussales Eu sempre deixo aqui também O arroba dela Que é Arroba Itz Jussales Cosméticos Ela vende Eudora O Boticário A linha OUI E quem disse Berenice Vocês podem comprar essas quatro marcas com ela Ela te manda uma caixa E você De repente De acordo com o quanto vocês comprarem Ou de acordo de onde vocês morarem Vai um frete aí Vai um brindezinho É só vocês conversarem com ela Da Eudora também Eu usei o shampoo dessa linha E amei Mas eu gostei muito também Desse Elixir Overnight Que é um tratamento, gente Como se fosse aquele da Truss Que você passa Dorme com ele E acorda no outro dia E lava o cabelo Sabe? Que é aquele Night Spa da Truss Eu adorei Adorei esse produto Tanto que acabou o shampoo e o condicionador Eu continuei usando tranquilamente Com os outros produtos E dá super certo no meu cabelo Gostei demais Desse produto Esse Nutriolhos Poderosos Também o shampoo e o condicionador Deram super certo É que eu percebo o seguinte Quando vai chegando no final Do shampoo e do condicionador Ele já não faz tanto efeito Quanto fazia no início Então daí eu troco de linha Aí depois eu posso voltar Para a linha Que dá super certo Fica ó Chuchu beleza No meu cabelo Tá? Então esse aqui Ele tem nutrição profunda Trata frios rígidos E super elásticos Tá? Eu gostei muito Faz aquela hidratação Enquanto você dorme Então não deu tempo De fazer hidratação na semana Gata? Não deu tempo De hidratar o cabelo? Você tá querendo ficar com o cabelo hidratado? Não deu tempo? Vai nesse aqui da Eudora Que dá super certo Gostei bastante Não tá podendo comprar aí Truss Porque a gente sabe que Né? É meio carinho Esse aqui É um super Um super Produto Eu tenho também O da Euseve Mas eu não gostei muito Do da Euseve Não curti Não foi um que eu Gostei muito Então Mas esse aqui da Eudora Eu gostei pra caramba Eu tô usando o da Euseve Pra acabar Só mesmo Porque Não foi um que eu tenha gostado Esse aqui Foi muito bom E compro de novo Com certeza Quando acabar Outro produto Que tô usando No meu cabelo É esse Spray De café Raiz forte É um spray De crescimento Eu não sei se vocês Reparam Mas aqui Tenho vários Baby hairs Tá vendo? Meu cabelo Cresce bastante E cai bastante Também Então Fica aí Nesse Impasse De cabelo Que cresce bastante E cai bastante Então Esse produto Aqui Ele Faz o meu cabelo Crescer bastante Eu gosto Muito dele E Ele dá uma Fortalecida Boa O que que eu faço? Depois que eu lavei meu cabelo Fiz tudo Tô no banheiro Ele é da Carola Cosmetics Esqueci de falar Eu tô esperando ele acabar Pra depois eu fazer uma compra com ela maior Porque comprar um produto só pra mim Não vale muito a pena Porque o frete é pra mim ainda Salgadinho E Eu gosto mais do de chá verde Só que o meu de chá verde Já acabou É Depois que eu lavei o cabelo Já tô saindo do banho Eu dou uma chacoalhadinha E venho Borrifando na raiz Dou aquela massageada E saio Gosto bastante do produto Mas eu ainda prefiro o de chá verde Mas gosto desse Tá? Agora Dois produtos Esse aqui Eu levei pra praia Esse eu não fico sem Esse aqui já tá na metade Preciso comprar outro Preciso comprar outro Esse aqui você encontra na Sephora Ou Sephora Ou Que queiram chamar Que é o BB Bumble and Bumble Que ele é um Invisible Oil É um primer Que ele É Tem Protetor UVA É E UVB Acho que é isso É Pro seu cabelo Pra quando você estiver na praia Na piscina Você consegue usar Você Eu sempre fazia assim Na praia Depois que eu entrava no mar Depois que eu Entrava na piscina Alguma coisa do tipo Eu pegava Passava na mão Passava da metade Pra baixo Do meu cabelo Esse produto Gente Isso aqui Deixava meu cabelo Molinho Na hora de lavar O meu cabelo Tava hidratadíssimo Querida Fora que ele Tem aí Esse protetor É Pros fios Né Protetor solar Muito bom O meu Já chegou aqui Na metade Já vou colocar Na minha wishlist Pra comprar No mês que vem Outro Porque isso aqui Eu uso Bastante Tá E um olhinho Que eu tenho usado Bastante É o ouro fluido Tá Que eu gosto Bastante Desse óleo O único problema Que eu acho Pra mim É que ele é de vidro Então eu não consigo Levar ele pra viagem Tenho que levar Só os De plástico Porque eu tenho medo Que quebre Que meleque A necessaire toda Enfim Não Não quero passar Por esse problema Enfim gente Esse é o vídeo Dos produtos Que eu tenho usado No meu cabelo Eu tenho vários vídeos Aí no canal De produtos Que eu tenho usado No cabelo É só dar uma checadinha Que vocês vão conseguir achar Muito obrigada Por ter assistido até aqui Um grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Meu povo Tchau, tchau